Olá, hoje vamos falar das mercearias da Amazon, do novo PES 2014 e do tablet da Acer. Bem-vindos às UAM News. Começando por hardware, a Intel anunciou finalmente a sua nova gama de processadores de nome de código Haswell. Esta gama conta com 51 diferentes produtos, mas todos eles de 22 nanómetros, com consumos entre os 15 e os 84 watts e também com Intel Sidestep e um grande investimento no seu chip gráfico. Investigadores do Instituto de Tecnologia da Georgia criaram um carregador para iPhone que permite instalar malware no equipamento. Este carregador foi construído com uma placa Texas Instruments BeagleBoard que custa apenas 45 dólares e será apresentado na Black Hat Conference no fim de julho. Depois do Windows 8 ter sido atualizado para suportar resoluções mais baixas até 1024x600 pixels, a Acer anunciou o seu tablet Iconia W3. Este tablet tem um Atom Dual-Core a 1.8 GHz, 2 GB de RAM Dual-Channel e vem nos modelos de 32 e 64 GB. Este dispositivo custará 329 e 379 euros, a versão de 32 e 64 GB respectivamente. E a partir do dia de hoje estará disponível para pré-encomenda na Amazon. Passando para o software, na semana passada foram lançadas duas aplicações web que permitem a edição de fotografias em RAW online. Pix.io usa a tecnologia WebGL que usa diretamente o poder do hardware do utilizador. Já WebRaw usa uma abordagem diferente. Usa uma tecnologia da Mozilla ASM.js, que converte uma aplicação escrita em C e C++ para JavaScript adaptado ao browser. A aplicação WebRaw descodificou uma imagem de 36 MP com 40 MB de tamanho de uma Nikon D800 em apenas 12.9 segundos. No entanto, esta aplicação ainda está em testes e ainda não existem funcionalidades disponíveis. A Amazon está a investir a sua tecnologia para expandir o seu mercado de... mercearias online, sendo que planeia distribuir este serviço em Los Angeles e São Francisco. O Twitter lançou oficialmente a sua aplicação Vine para Android, que permite aos utilizadores a partir do seu telemóvel criarem mini-clips ou GIFs animados, que poderão partilhar na rede social Twitter. Saltando para gaming, poucos dias depois de ser lançado, a Codemasters lançou também um novo patch com várias correções para a versão 360 do jogo Grid 2, que impediam os utilizadores de usufruir do jogo devido a falhas gráficas ou de ligação. A Konami anunciou oficialmente o Pro Evolution Soccer 2014, que assenta em seis pilares diferentes. True Ball Tech, Motion Animation Stability System ou Mass, Amor, PES ID, Jogo em Equipa e a Core. PES 2014 será lançado no final do ano para Xbox 360, Playstation 3, Playstation Portable e PC. E para terminar, a Lionhead Studios lançou um pequeno vídeo que nos mostra o remake do Fable 1 para Xbox One. E por hoje é tudo, eu sou o Xô e vocês tiveram com a Zoab. Ah, começando por Ardwell, começando por Ardwell, Feste do Windows 8, começando por Haswell. A aplicação, 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 aplicação. Para terminar, a Lionhead Studios... E para terminar, a Lionhead Studios... Um abraço.